Nas últimas 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu prender três pessoas, dentre elas, dois homicidas e um por receptação de veículo roubado. Para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai conversar agora com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Prado. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Fernando, como é que foram feitas e realizadas essas prisões desses três suspeitos? A Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização com relação aos veículos de transporte passageiros. E foram identificados dois foragidos da justiça que cometeram crimes graves, o crime de homicídio. Um foragido desde 2007 e o outro foragido desde 2012. Eles foram localizados após as consultas, na documentação, foi verificado o mandado de prisão em aberto e foi apresentado à autoridade judicial. Na terceira ocorrência, foi recuperado um veículo roubado, todo adulterado, o motor estava adulterado, o número de chassi, documento falso. Esse veículo foi roubado em Palmas, no Tocantins, e foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal. O condutor foi apresentado e responderá pelo crime de receptação. Esse veículo foi adulterado no estado da Bahia e vai ser restituído ao proprietário que teve o veículo roubado lá no Tocantins. Um dos homicídios, inclusive, tinha o mandado de prisão em aberto é pelo crime que aconteceu lá no Maranhão, né? O crime que aconteceu no Maranhão, um crime bárbaro. Ele utilizou de uma faca para ser faravido de uma pessoa, é foragido. A justiça local espera que esse indivíduo seja apresentado para que ele possa cumprir a sua pena. A PRF empenha na fiscalização de veículos de transporte, é uma modalidade de transporte que é muito utilizada por pessoas que estão foragidas da justiça, porque dificulta a localização, a fiscalização, mas a PRF empenhada nas consultas, nas suas abordagens, fazendo o seu trabalho, consegue colocar para a justiça essas pessoas para que eles possam responder e que a família das pessoas que tiveram a vida sem falas possa ter a tranquilidade e ter certeza que a justiça vai ser feita. A prisão desses três suspeitos realizadas aqui em Rio Verde, mais que crimes que aconteceram em outros estados, Há a possibilidade de ser feito recambiamento desses suspeitos para o estado onde ocorreu esse crime? Quais são os procedimentos adotados de agora em diante? Perfeitamente. A Polícia Rodoviária Federal, quando ela localiza esses ilícitos, ela identifica essa situação, ela apresenta para a autoridade policial local, que vai informar o juiz da comarca onde esse indivíduo cometeu o crime, e a partir daí vai ser feito todo o trânsito para que ele possa se apresentar e responder judicialmente. E essas prisões, elas ocorreram justamente devido a essas abordagens que a PRF realiza aqui durante o perímetro urbano, né? São abordagens que foram realizadas na porta da nossa unidade, então assim, os infratores, eles não escolhem hora nem local, eles estão circulando e a polícia está fazendo o seu trabalho, fazendo a fiscalização empenhada para tirar essas pessoas de circulação, porque são pessoas que já cometeram crimes, a família espera que sejam punidos e a gente espera que eles sejam recolhidos para que não possam cometer novos delitos.